Quando você ouve falar em sustentabilidade, no que você pensa? Em proteger o meio ambiente, reciclar, economizar água? Só que sustentabilidade não é só cuidar do meio ambiente. Mas afinal, o que é sustentabilidade? Assista esse vídeo até o final e descubra! Vem aprender bio comigo? Para entender sobre sustentabilidade, você precisa saber o que é desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que supre as necessidades da geração atual, mas sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, bem diferente dessas imagens aí do lado. Uma das dimensões que compõem o desenvolvimento sustentável é a dimensão ambiental. Mas diferente do senso comum, o desenvolvimento sustentável não é composto apenas por ela. Ele também tem uma dimensão econômica, uma social e uma cultural. Por isso, dizemos que o desenvolvimento sustentável é multidimensional. E agora a gente vai entender um pouquinho de cada uma dessas dimensões. Quando falamos da dimensão ambiental, podemos dizer que o desenvolvimento sustentável é ambientalmente correto. Ele propõe a proteção ambiental, como por exemplo, protegendo as florestas, a utilização de recursos renováveis, como por exemplo, fontes de energias, como a gente pode ver aí, energia eólica, e ainda a gestão de resíduos, destinando o lixo, por exemplo, para a reciclagem. Quando consideramos a dimensão econômica, dizemos que o desenvolvimento sustentável é economicamente viável, porque ele oferece resultados econômicos, como esperado, por exemplo, por toda empresa. Permite também que as empresas que o desenvolvem sejam competitivas no mercado, e além disso, permite a viabilidade da produção. Agora, quando falamos na dimensão social, dizemos que o desenvolvimento sustentável é socialmente justo, porque respeita os direitos humanos, o direito dos trabalhadores, e se envolve com a comunidade, oferecendo produtos que resolvem os seus verdadeiros problemas. Por fim, quando entramos na dimensão cultural, dizemos que o desenvolvimento sustentável é culturalmente diverso, porque respeita a história dos povos, as leis dos diferentes países, e também os costumes, rituais e crenças das pessoas. Ah, parece um pouco confuso? Vamos a um exemplo. Imagine que você faz parte de um grupo de pesquisadores, que depois de muitos anos de pesquisa, descobriu um combustível que não polui, ou seja, um combustível ambientalmente correto. O problema é que a matéria-prima utilizada para produzir esse combustível é muito rara, o que faz com que o seu preço seja 10 vezes maior do que um combustível convencional, como por exemplo a gasolina. Obviamente, as pessoas não vão poder utilizar esse combustível por causa do seu alto preço. Assim, consideramos que esse produto é economicamente inviável. Isso significa que esse produto não é sustentável. Mas olha só, depois de muito procurar, a sua equipe de pesquisa encontrou a matéria-prima que faz esse combustível em abundância em um local específico, reduzindo, portanto, o seu custo e tornando-o economicamente viável. Acontece que o local onde essa matéria-prima está fica dentro de uma reserva indígena, e a sua extração destruirá a comunidade indígena que ali vive. Isso faz, então, com que essa ação se torne socialmente injusta. E a produção desse combustível acaba novamente não atendendo ao desenvolvimento sustentável. Para resolver isso, você e sua equipe de colegas pesquisadores fazem um acordo com o governo, que decide oferecer moradia e um sustento mensal para as famílias indígenas, que terão que deixar o local onde elas vivem. Atendendo, portanto, aos direitos humanos, já que essas famílias vão ter moradia, educação, saúde, saneamento básico, entre outras coisas que uma cidade tem a oferecer. Fazendo, então, com que a produção do combustível agora se torne socialmente justa. Mas você esqueceu um pequeno detalhe. Aquela comunidade indígena tinha uma relação muito grande com a área que ela habitava. Aquele povo e a mata que o cercavam eram como se fossem uma coisa só. Assim, tirá-los da floresta impede com que eles possam agir de acordo com as suas próprias leis, crenças e maneira de viver. O que faz, então, nesse momento, a produção do combustível não ser culturalmente diversa. E não atender, então, o desenvolvimento sustentável. É aí que você e os demais pesquisadores percebem a necessidade de explorar a matéria-prima para a produção do combustível sem excluir a comunidade indígena que vive naquele local, mas sim de maneira cooperativa. Neste momento, você está respeitando as outras culturas, fazendo com que a produção do combustível torne-se efetivamente sustentável. Perceba, então, que só quando a gente monta esse quebra-cabeça, unindo questões ambientais, econômicas, sociais e culturais, que a gente tem o desenvolvimento sustentável. É necessário pensar em todas essas dimensões de maneira conjunta. E isso não é nada fácil. Talvez você esteja agora aí assistindo esse vídeo sentado, até um pouco desanimado, porque parece que o desenvolvimento sustentável é quase inatingível. Mas, é muito importante que você pense, o que então eu posso fazer? Vários países se uniram e estabeleceram objetivos em comum para alcançar o desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é erradicar a pobreza. O número dois, acabar com a fome. O três, promover uma vida saudável. Quatro, educação de qualidade. Cinco, igualdade de gênero. Seis, fornecer água e saneamento básico. Sete, estimular o uso de energias renováveis. Oito, promover o trabalho digno e o crescimento econômico. Nove, estimular inovações e infraestrutura. Dez, reduzir as desigualdades. Onze, construir cidades e comunidades sustentáveis. Doze, promover a produção e o consumo sustentáveis. Treze, combater as alterações climáticas. Quatorze, proteger oceanos, mares e recursos marinhos. Quinze, proteger os ecossistemas terrestres e a biodiversidade. Dezesseis, promover a paz e a justiça. E dezessete, estabelecer parcerias para atingir o desenvolvimento. Agora que você conhece esses objetivos e já sabe o que é o desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que você pode contribuir para o alcance de muitos deles. Isso também depende de você. Até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal!